Um carro de 2 toneladas, andar aqui na estrada com o Tesla é totalmente igual. Este é um modelo, até curiosamente já não se vende na Tesla hoje em dia, é o P85D, atualmente só já se consegue comprar o P100D, este P85 foi sustituído pelo P90, e este é o D que significa que tem dois motores, portanto, é o mesmo que o P75, que tem um motor atrás, cerca de 400 e tal cavalos, e este depois tem outro motor, não tão potente, à frente, no eixo dianteiro, portanto é um motor por cada eixo, e totaliza então os tais 930 Nm de binário. A potência, uns dizem que é 700 cavalos, outros dizem que os dois motores não se somam bem as potências, portanto não é bem que 700 cavalos, portanto eu se calhar basei-me mais no binário do que assim, acho que é de fiado 930 Nm, e isso traduz-se numa aceleração brutal dos 0 a 100 em modo insane de 3 segundos. A velocidade máxima é limitada a 250 Km por hora, porque acho que é tecnicamente que os motores não conseguem rodar mais do que essa velocidade, porque isto não tem uma caixa de velocidade, isto basicamente tem aqui uma alavanca, e escolhe se queremos ir para a frente, o motor roda num sentido, ou queremos ir para trás, o motor roda no sentido inverso. O P85 significa então o quê? Significa que tem baterias de 85 kWh, P75 o quê? 75 kWh, e o P100 de 100 kWh. Este carro dá-lhe uma autonomia, vou fazer uma autopassagem, está bem? Um, dois, três... Já está, pronto. Este carro dá uma autonomia expectável cerca de 400 Km. E efetivamente faz, quando eu tenho andado com idade. Que não tem sido o caso, porque esta velocidade é demasiado gratuita para não explorar a estupidez que é este carro a arrancar. Tem 2 toneladas de peso, 500 Km se as 2 toneladas são só para as baterias. Estão todos ali em baixo, pronto, que é uma vantagem. Portanto, o carro, apesar de ter 2 toneladas, correu bastante bem. Agora, aquilo que a pessoa não está preparada é realmente para a aceleração que isto tem. Vocês podem ter visto já no outro vídeo que eu fiz aqui com as reações das pessoas ao Tesla. Aquilo realmente é um bocinho desconsistente. É um bocinho desconsistente. Causa aqui alguma, mesmo para mim, que vou ao volante e que já quando cair um celular estou à espera do que vai acontecer, carrego e tem que haver aqui uma força no pescoço para controlar esta aceleração. Isto precisa-lhe várias vezes. Até o próprio passageiro e o condutor começam a enjuá-lo um bocadinho das forças. Isto faz uma força G, num G, em aceleração. Portanto, é uma coisa um bocado imperceptível. Fazer curvas, super tranquilo. Ele tem aqui vários modos de condução e de afinação, de suspensão. Pode-se definir a altura. Pode-se afinar aqui o peso da direção. E, portanto, é um carro que vai aqui a circular em autostrada e estradas nacionais de maneira que engana muito bem o peso que ele tem. Que é bom. Depois, preços para isto. O LP100, que é o carro que se vende atualmente, manda-se para ir para os 120 mil euros, mais ou menos, que são base. É, pá, mas isto é muito caro. Não quero dar 120 mil euros para um carro a pilhas. Está bem. Concordo. Tudo bem. Mas, quando pomos em perspectiva, por exemplo, carros de 4, 5 polegados, assim, limusinos, desta categoria, da concorrência, os alemães, os ingleses, vamos falar de carros que se mandam para 100 e muitos 200 mil euros e não têm as capacidades de aceleração deste carro. Este carro tem essa capacidade de aceleração, mas compara-se, literalmente, com o Ferrari e o Lamborghini, a nível de prestações. Portanto, temos um carro que tem prestações de sub-expectivo, com confortos de uma limusine de 4, 5 lugares, com metade do preço. Eu tenho andado aqui a fake bundle a fazer acelerações, não sei o quê, e não estou com um consumo médio de 30 litros ou 100. Portanto, não é que ia derreter depósitos de 50 euros e 100 euros cada vez que andam a fazer brincadeiras. Tenho a falar de fazer isto de forma praticamente gratuita, porque hoje em dia ainda é gratuito, vamos ver por conta do tempo, de fazer carregamento dos carros elétricos em bastantes dos sítios. Em casa, pagamos 1, 2 euros por cada carga, mais ou menos, numa noite. De resto, quer dizer, não tem muito para onde falhar. A única coisa que eu posso dizer, se calhar, em relação a um carro destes, é que um cliente de um Porsche Panamera, se calhar vai ficar um bocinho de falda ao nível de qualidade de interiores, que aqui, se calhar, não tem. Para mim, que só não é ninguém, vai estar top, topíssimo, muito bom, se bem que esta madirinha irrita-me um bocadinho, que eu gostei, faz-me lembrar um Rover, mas, de resto, tem boa pele, bons bancos e tudo mais. Se calhar, o cliente de um Porsche, de um Austin Martin, está à espera de um bocadinho mais. E, se calhar, com um carro americano, confesso que, se calhar, a qualidade não é tão top como estes carros são. Mas, tudo o resto, quer dizer, o carro é bem montado e, sendo um carro elétrico, à partida, sendo mais silencioso, poderia-se ouvir um ou outro ruído parasita que ele pudesse ter, e não é o caso, não ouvimos ruídos parasitas. Portanto, apesar da qualidade de construção não parecer ao nível de um germânico top, não sinto que, por outro lado, isto tenha má qualidade de construção. Percebem aquilo que eu estou a dizer? Pronto, ok, não quero deixar isso bem claro. Carregamentos, que é uma coisa que enerva um bocadinho as pessoas hoje em dia. Os carregamentos de carro elétricos, como é óbvio, não temos infraestrutura em Portugal que nos permita vir de uma ponta ao outro do país com pequenos abastecimentos de 15, 20 minutos. Mas o sonho do Sr. Tesla é isso mesmo, é ter estes superchargers, uns carregadores que ele tem mega rápidos, em que, basicamente, chegando o carro a uma estação com carregamento rápido, consegue acrescentar mais de 300 km de autonomia em pouco mais de 15, 20 minutos. Portanto, isto já torna um carro destes usável. E não temos que andar a velocidade de caracol. Portanto, eu tenho andado aqui a cumprir as autonomias esperadas de 400 km dele, com condução de velocidades normais de autostrada. Não tenho vindo a 70 nem a 80, tenho vindo a 120 autostrada, tenho feito uma outra brincadeira de outro passagens. Portanto, a coisa é mais ou menos realista. Tudo bem, ah, mas este carro custa 120 mil euros. Calma, malta, calma, isto é uma tecnologia móvel. Isto tem que acelerar. Quanto mais produção houver, mais baixos custos, mais isto depois torna-se viável, mais infraestruturas e carregamentos há no meio do Alentejo. Portanto, para já ainda não há. Mas vai e vendo, vai e vendo. Este carro que carregou, no carregamento aqui do hotel, durante a noite toda, ele demorou 8 horas, claro. Uma carga relativamente lenta, era 16 amperes. Pá, mas se fosse uma carga mais rápida, se calhar a coisa tinha sido mais expedita. Portanto, para já ainda tem desta contingência. Pá, mas vim, vim com um carro que não foi entregue com a carga máxima, um carro que tinha média carga. Consegui fazer 260 kilómetros até que ia montar Gil. Carregámos o carro todo durante a noite, gratuitamente. E agora tenho outra vez 400 kilómetros para montar para Lisboa. E claro, perfeitamente vou fazer a minha viagem descansadinho. Nem sequer vou ter que me carregar hoje à noite. E amanhã posso devolver a Zivo com a carga que trouxe daqui. Para quem achar que 120 mil euros é muita fruta, que é... Há gente que acha que não, mas eu acho que sim. Por exemplo, a Zivo tem um serviço de renting em que podemos ter acesso a estes Teslas, com carregadores em casa. Até podemos ter carregadores soares, se tiverem uma bruta vivenda, com espaço suficiente para ter uns carregadores soares. Tem um serviço de renting. Vocês conseguem fazer o renting do P75 por 1.000 euros por mês. É uma alternativa a pagarem 120 mil euros por um P100, por exemplo. Portanto, pensem nisso um bocadinho. Está bem? Já em autostrada, é aqui que eu acho que o Tesla está no seu sítio certo. Portanto, fazer aqui uma viagem autostrada super suave. Até posso ajustar a suspensão para a posição mais baixa, mais de slipstream. Ele vai aqui indicável. Depois tem aquilo. Que é aquilo que é também um dos benchmarks aqui da Tesla. Que é o Autopilot. Temos um cruzo de controle de aplicativo. Como qualquer carro tem hoje em dia. E ao contrário dos outros carros que têm aqueles sistemas de lane keep assistem que vão a um lado e depois vão ao outro e depois vão ao outro e chamam-lhe Autopilot. O Tesla tem verdadeiramente um Autopilot. Até vou mostrar aqui que é para vocês verem a categoria que isto é. Seguimos aqui atrás do carro e agora posso, puxando aqui de uma alavanca, pôr aqui a velocidade máxima a 115 km por hora e já não preciso ter os pés nos pedais. Até aqui tudo bem. Mas se eu puxar duas vezes aqui para trás, ligar ali aquela luzinha do volante e a partir deste instante ele está em Autopilot. Eu não preciso fazer mais nada. Porque ele vai aqui nisto. Suavidade. Ele não vai até aos limites das faixas. Ele vai sempre para o centro da faixa certinho. Se o carro da frente abranda, eu abrando. Se eu puser, por exemplo, uma velocidade de 125 km, mas ele agora não passa este carro porque não pode. Eu ponho pisca. Ok? Ponho pisca. E ele... Espera que ele está ali a tentar que eu não venha mal no volante. Pronto. Continua não a fazer nada. Ele agora vai para este lado. Vamos fazer a Autopassagem em segurança. Portanto, eu vou tirar o pisca que é para ele se manter aqui. Ele detecta que estamos aqui a passar por um carro. Micro, mas estamos. E agora, fazendo a Autopassagem em segurança, eu ponho pisca para a direita. Tenho que dar a sensação de que estou a segurar no volante. Mas não estou. Na realidade. É só para ele não se sentir nervoso. Volto à faixa de rodagem dele. Acabo a manobra. Posso reduzir a velocidade para 122, por exemplo. E aqui vai ele. Pronto. Completamente hands-free. Sem stress. Portanto, é isto. Uma perspectiva do futuro. Daquilo que está, para mim, a ser ótimo. Porquê me permitir fazer as viagens e os reviews com muita mais atenção a vocês. E, às vezes, eu aqui um bocado concentrado com a estrada. Vou só ver se eu vou mudar aqui de faixa. Ok. Por vezes, tenho que ir concentrado na estrada e não consigo dar-vos a perda atenção. Com este carro agora. É aqui, na boa. Para mim não há problema. Vamos fazer uma curva. Um acesso aqui para mudança da Autostrada. Será que ele vai fazer a curva? Ai, Jesus. Ai, Jesus. Olha lá fazer a curva. E é uma curva bastante pronunciada. E ele vai meter. Olha, segura lá o relante. Já estás há muito tempo sem tocar no relante. Pronto. Devei-lhe aqui. Estou vivo. Estou cá no dente do carro. E ele assim continua. Rapaz, impecável. Não é ótimo. Fazer viagens é só... Isto é como ir no... No Alfa. Mas sem a parte. Cututum, 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 cututum. Portanto, espero que tenham gostado. Acho que este vídeo fica um bocadinho mais longo do que é normal. Peço desculpa se fosse eu vou amassar com coisas aborrecidas. Mas este carro tem tanta coisa que eu não pude deixar de explicar tudo. Um agradecimento às Ivo por terem emprestado aqui o Tesla para o fim de semana para fazer um bocadinho da autostrada e perceber as limitações dos carros elétricos em autostrada em longas de existências. Agradecimento também ao hotel Lago e Vilas Montagil. Pela estadia e pelas piscinas fantásticas que têm. Ivo tem bem no pertinado do quarto a todo dia inteiro. E agora se calhar despeço-me até à semana. Não com o tradicional segunda, porque este carro não tem mudanças. Mas desejando-vos que corra tudo bem. E eu vou aproveitar para descansar um bocadinho. Estou-me-te cansado por fim de semana. Está bem? Então vá. Até para a semana, malta. Tchau. Acordem-se bem. Ai, vida. Esta vida é muito cansativa. Agora é gravar. Por cima e para baixo. Plancos para aqui. Depois conduzir. Fazer viagens. Olha, se pudesses fazer mais curvas para a direita. Para não estar a apanhar para o sol deste lado da preferia. Está bem? Vamos lá. Vê lá isso. Vê lá. Vamos lá. Tchau, tchau.